Música Lembro-me ainda não faz muito tempo Que cego de amor ao fim dos lados teus Levo a mim contigo e serei honesta Te respeitarei, eu juro por Deus Suas amiguinhas morrem de inveja Ao ver, eu estarei naquele lugar A irmã dizia que Deus te acompanhe Que mulher vulgar vai vir a patã E faça o impossível para não voltar Música O caminho raro é cheiro de espinho Todo meu esforço foi tempo perdido Falta e nada se for que sempre morre torto E você alçou o inteiro em sua vida E ainda conheceu a casa dos prazeres Não consegue ver o Senhor, a senhora Volta novamente para o seu lugar Hoje muitos homens vão para comprar A felicidade por algumas horas Alô meus amigos do Espírito Santo de Santa Catarina Aqui vai um abraço tornado do Silvano para todos vocês Música E quando chegar na velha morada Pra se desumar o dia que eu não presto Ou nem gosta se você mentir Pois sei muito bem o quanto sou honesto Por isso mostro e adoro cada um Esqueça que esse vale pertencer Nenhum amado me sinto obrigado Vê lá voltando ao mundo do pecado Pra viver o corpo do sempre Vê lá voltando ao mundo do 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 mundo Tchau, tchau.